Fábio Santos, o Moranguinho, pra vencer a MXU! Foi o fim de semana perfeito pro Fabinho, né? Sai daqui, assim, encaminhado pra voltar, pra ser um brasileiro campeão de novo. Fábio Santos! Se os dois estão brigando pelo título, cara, só não se matem. Não tem nada pra perder. Eu senti assim, que ano passado, ele chegou no MXU, que o Fabinho, ele só sabe vencer. Ele não entra em nada para perder, ele é tipo sangue no olho mesmo. Ganar na M1 tem que dar tudo certo, não é tão fácil assim. Tem muitos caras bons e muitos caras que não erram. Não que é certo ou errado saltar na bandeira amarela. Ele suspendeu a produção por conta do erro. Chegou lá sem compromisso, ele foi para se divertir e acabou dando certo. Por dentro o Anthony, por fora o Campano passa! Carlos Campano, terceiro, Paulo Alberto é o quarto, Hector é o quinto. Agora o campeonato ficou ótimo. Ficou bom? Opa, acho que quase 20 pontos são a frente agora. O Fabinho de novo na sessão de costelas, o Fabinho cola para cima do Dudu. Ele vem, lá dá lá, botou por dentro o Fabinho, agora vai botar para passar. Eu acho que se tem alguém melhor que eu, não está aqui no Campeonato Brasileiro. Aqui eu sou o melhor. Aqui eu sou o melhor